Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você chegou a procurar a chave? Não para. Certo, mantém firme. Eu vou subir em cima. Rápido, rápido. Está escorregando. Não vou aguentar muito mais. Nossa, essa doeu. Cara, que avião enorme. Espera um minuto. Vou abrir a porta. Que cuidado, tá? Não tem dois caros. Que? Que? Que que? Abra a porta! Abra a porta! Valeu! Merda, puxou o paixão atrás de você! Vamos lá! Você tá bem? Sim, e você? Tô ótimo. Mesma coisa? É, acho que podemos fazer o mesmo. Merda, totalmente emperrado. Temos que passar por cima de algum jeito. Tá escorregando, tá escorregando. Opa, 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 você tá escapando? Merda, isso é ruim. Isso é muito, muito ruim. Pro chão! Aqui sim. Droga, quantos deles tem lá? Muitos. A gente tem que passar o maior silêncio possível. Não, 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 não! Certo, me segue. Estamos quase lá. É só passar aquele telhado. Beleza. Parece que é tiro direto daqui. É. Eu vou... Vou escalar até o topo e ajudo você. Tá bom. Me dê cobertura. Certo. Ei, o que você... O que você tá fazendo? Helena, escuta. Sabia que você ia tentar alguma coisa assim. Não! Por favor. Vamos ser honestos. O tiro é... uma chance de um milhão. E quando eu quase perdi você... Você não vai. Eu não posso fazer isso de novo. Pega aquele jipe lá e se manda daqui, tá bom? Enquanto você pode... Você não tem muito tempo. Vai. Tirem o avião daqui! Tirem o avião daqui! Tirem o avião daqui! Tirem o avião daqui! Vem! Ei! Deja vu, né? É. Foi melhor eu não acredito ter risado. Tira lá. Mantenha a reta! Mais esquerda! Para a direita! Mais pra lá! Mais pra lá! Um pouco mais! Um pouco mais! Segura! Meu Deus! Meu Deus! Isso é certo! Meu Deus! 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 Mata no fogo! Não consigo enxergar! Estamos perdendo força! Vamos! O que é que é isso? Fácil ou não! Obrigado! Não, não! Ah, graças a Deus! Ah, não! Isso mesmo! Ah! 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 Ok? Eu preciso pensar! Vou ter a calma! Vou até os destroços e ver o que eu consigo encontrar! Um pouco de água? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Ah! Perfeito! Lá vamos nós! Tchau! 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 Vou trazer a minha sanção! Tchau! Que bom. Poço. Graças a Deus. Ok. Vou puxar para cima. Tanto faz se está gelado ou não. Merda. Merda. Você deve estar brincando. O que foi? Tudo bem. Onde você está, Senhor? Onde você está? Ah, para, Nate. O que é essa? Essa é a Órion. Lá está a Ursa Maior. Merda. Eu devia ter ido para a Marinha. Eu não sei. Com o que estou falando? Estou exausto? Eu não sei. Sola. Graças a Deus. Que porra é aquela? É só não parar. É só não parar. Que raízes são estas que se agarram? Que galhos brotam de um entulho rochoso? Espera um bobo. Filho do homem, tu não podes dizer ou supor. Espera isso não. Apenas existe sombra sob a rubra rocha. Aí está o poço. Onde o sol reflete e a árvore morta não provê abrigo. O grilo não conforta. E não há na Pedra Seca só algum de água. Mas que droga estou andando em círculos. Merda. Porra, Ney. Porra. 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 Vou te mostrar uma coisa bem diversa. De tua sombra de manhã a correr atrás de ti. Ou de tua sombra tarde a se erguer ao teu encontro. Vou mostrar-te um medo num banhado de pó. Eu só quero continuar. Meu Deus. Eu só quero me deitar. Eu não posso deitar. Eu não posso deitar. Vamos. Sully. Nate. Sully. Acorda. Ajuda. Vamos. Me dê a mão. Vamos. Eu estava te procurando. Não te encontrei. Não sei quanto tempo estou aqui. Eu acho. Sully? 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 Graças a Deus. É o vilarejo. Não. Eu estou te acima de lá. Eu estou te dar. Eu quero te dar. Eu quero dar deus. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu vou te dar. Eu quero te dar. Por favor, não deixe aqui um segundo de miragem. Não. É uma merda. É uma cidade fantasma. É uma merda. 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 Ha! Funcionou! Tem que ter um jeito de sair daqui. Ah, droga! Isso tá ficando ridículo! Ah, já cansei de novo porra, puta! Ah! Já cansei de novo porra, puta! Atacar! Filha da puta! Filha da puta! Merda! Merda! Bem o que eu precisava. Merda! 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 Ok. Espero que seja o último deles. Merda! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.